Música Seguinte, ouro, bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez mais um vídeo de mitagens no canal Goten Sim, mitagens, vocês gostaram muito do último episódio Então eu vim trazer mais um pra vocês Dessa vez as mitagens de Sassu Tihra Cara, sim, a mitagem do melhor personagem, na minha opinião De Naruto E cara, eu preciso assim que vocês cliquem no joinha Se bater mil joinhas aí embaixo, cara Eu prometo, trago mais um, a parte 2 desse vídeo, cara E mano, se você gosta do Sasuke Já fala aí pra mim Você, você tá assistindo, você gosta do Sasuke E comenta aí, você gosta? Se não gostar também, comenta aí que você gosta de outro Fala o outro que você gosta Mano, lembre-se, pra sair mais um vídeo disso aqui Tem que bater mil joinhas Mais uma coisa que eu queria falar pra vocês É que se você puder comprar um membro aí embaixo Você vai poder conversar comigo pelo Discord E velho, conversa direto, direto Manda mensagem que eu vou responder Tem de 3 reais, tem de 8 reais Tem de vários preços Vai lá e vê as oportunidades Inclusive você vai poder conversar comigo por áudio Se você comprar o mais caro de todos, fechou? É nóis então Bora pro vídeo e vamos reagir aí As mitagens de Sasuke Caramba, mano Eu já tô vendo aqui o negócio E eu acho que vai ser sensacional, véi Caraca Oh, só de ver esses negócios do Sasuke Era pra saber que ele é bolado Porque, mano Ele vai vencendo, tipo 5 personagens de uma vez, tá ligado? Se eu lembro dessa cena Junto com aquele outro Não, me diga que você Caraca Essa cena é épica Porque o Kakashi caiu na materaça, véi E se eu não me engano Essa cena aí Ela é de um filler, né, mano? O que é mais louco Porque nesse filler O Sasuke mais ou menos é Ele ficou com Konoha pra sempre, tá ligado? Sinistro, sinistro Nossa, olha Cara, é muito da hora Essas cenas do Sasuke Ele tá com a mão assim no olho, véi Vamos lá Vamos ver A materaça na Kunai Essa é nova, hein Fala a verdade Essa é nova Do Boruto, né? Lógico que é nova E a filha dele só E aí, mano Que que é isso? Sinistro Louco demais, velho Louco demais Sinistro, mano Mano Até o final do vídeo Eu falo que foi a metade Que eu mais gostei Comenta aí você também Qual você mais gostou Nossa, eu lembro dessa cena, véi Que os Edsons começam a pegar fogo Ó Ele pega assim com o Mangeky Com o Susanoo Usa o Sharingan Pum Ele corta Hahaha Louco, louco Esse Sasuke eu acho que é o mais insano de todos Quando ele tá nessa forma assim Da hora também Vamos lá Nossa Eu tô contra o Nishik, véi Caraca, mano Eu vou a espada pra cima Meteu o chutão Chutou a espada Cara que chuta a espada tem moral, galera Parou, hein Cara que chuta a espada tem moral, mano Sasuke, me ajude Não adianta Ninguém virar O pai Chefe é chefe, né pai Sasuke, criança Monstro, monstro Maneiro Ele é da hora, véi Não tem o que falar desse cara, tá ligado Certo, nosso turno acabou Está na hora de fechar o portão Vamos ver Não recebemos nenhuma notificação Que alguém sairia da vida Ei, nós vamos fechar o portão Hahaha Não ligo Ai, cara Não ligo É tipo um não ligo mesmo, velho Não ligo Caraca, o Shidori fura o Shukaku É, eu lembro dessa cena Épica, épica Sem dúvidas Sem dúvidas Épica, velho Pode gritar, cara Pode gritar Esse Sasuke era muito bolado na época E ele estava com um cabelão aqui Olha lá Tá legal Ele não toca Não estou tocando música Mas tudo bem Mas esse Sasuke era o mais style Roupinha preta, tá ligado Com a golinha assim Ele era muito maneiro Ai, quando ele para o meteoro Ó Ó Não dá pra acreditar no negócio desse, né, galera Fala a verdade pra vocês Não tem como acreditar Num negócio desse Sasuke E esse Sasuke, mano Que estava aparecendo aí Era a época que ele estava no Ele já estava mais de boa Nossa, essa luta é muito épica, velho Essa luta é muito épica, velho Ó Ó A animação dela, ó Toma, 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 toma Você é louco, mano Olha isso É tipo espadachim lutando, velho Vocês Qual é a dele Vamos ver Ele não Ele está no segundo estágio Da silva da maldição Ele está no segundo estágio Do silva da maldição Do pescoço, tá ligado Dane-se Ninguém liga Que está no silva da maldição Tipo, ninguém liga Dane-se, dane-se Silício um cara desse, né, velho Itachi Bolado demais Incrível, incrível Foda, velho Ah, Sasuke Você não vai furar o Itachi assim, amigo Convenhamos que não dá O Sasuke vai portar em favorito, cara Mas Ah Nem fez sentido essa cena, velho Nem fez sentido Tipo, o Sasuke furar o Tipo, ele furou Mas no anime nem Ele era um clone Se eu não me engano Nossa, da hora essa cena, mano Olha o Bruninho aí, galera Não, mas quer saber? Dá uma pausada aqui Galera, é o seguinte, mano Eu pausei o vídeo aqui Até mesmo para falar com vocês um pouco Cara, você está curtindo o vídeo? Deixa o joinha aí embaixo, tá? Deixa o joinha Se inscreve no canal Ativa o sininho Para você não perder mais nada Porque vai ter mais Vídeos de mitagens Então, comenta aí Qual o anime você quer ver, cara Qualquer anime você quiser Comenta, velho Leio todos os comentários, beleza? Bora voltar para o vídeo, vai Sasuke nessa forma Era demais de bolada, né, velho Amo tiroso Ah, eu lembro disso, velho Nossa, o Hatibi levanta Nossa, olha a cara dele, velho Nossa, mano Chapô, tio Nossa Amarela Amarela Cala a boca Shidori Oh, pisei no seu calo É por isso que você é Um tolo Sumiu Subiu Sasuke o tia, galera Shidori Shidori Desce um Thug Life Tá ligado Louco demais, velho Adeus, Tia Sasuke Então foi assim que você conseguiu Produzir exclusivos humanos Sasuke nesse nível É insano Com esse cabelinho, mano Nossa Sasuke já chega Você está dizendo Você está dizendo Para mim fazer Não se intrometa Pum Essa criança é a última Deixa ela com você Eu vou checar ali Vamos ver O tia Sasuke O cara é bolado, pai Nossa Shuriken dele Sasuke criança, cara É sensacional, velho Me lembra Mano Quando eu era criança Eu gostava muito De ver o Sasuke Tá ligado Mas eu Sem dúvidas Era bastante Naruto Na verdade Eu tinha um pouco De traço do Sasuke Um pouco de Naruto Era um pouco Dos dois Por isso que eu gostava Tanto deles Aliás Ó Kuchihoshin Caraca Shidori Espada Shidori Cara Sinistro Tchau Tia Shin Sinistro, mano Vamos ver Bom Parece que Agora Teve uma pausa No vídeo Porque acabou O vídeo Na verdade Mas Eu tenho uma mitagem Ainda final Pra vocês Quer ver a mitagem Final? Deixa o joinha Embaixo Agora você vai ver a mitagem Final Cara A mitagem final São várias cenas Nesse vídeo Inclusive essa, mano Que é um Sasuke Totalmente diferente Do normal É literalmente o Sasuke Que dava em cima Das garotas, cara Inclusive, mano Tem uma Rinata Nesse mundo Que shippam muito Com o Sasuke, ó Imagina se o Sasuke Tivesse ficado com a Rinata Seria mais ou menos isso Calma ali Ó Essa Rinata Shippam muito ele com ela Também shippam É da hora É da hora Fala verdade E essa Rinata É muito bonita, mano Vamos lá Vamos passar aqui Se tem mais alguma parte deles É, parece que não tem Mais nenhuma parte deles, não Galera Nesse Sasuke Ah, tem ele aqui, ó Vamos dar uma olhada, ó You have me Ah, cara Mas, bom Foi isso, mano Muito obrigado pelo seu apoio Deixa o joinha Se quiser virar membro Olha aí embaixo, cara Tem todas as informações Pra você virar membro Que você pode fazer com um Que você pode fazer com o outro Dá uma olhada aí, cara Dá uma olhada Tem preço muito barato Inclusive, 3 reais Você pega no carro Do seu pai E fala Pai, posso usar aqui, pai? Posso usar? Pegue pro seu pai, mano Usa os 3 reais E, velho Compra aí O nosso querido Membro do canal Beleza? Aí você vai poder conversar comigo E é nóis Um beijão Tamo junto E fui! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau